Olá galera, eu sou Douglas Top Gun, nós estamos começando mais um Treta Rock Show E no programa de hoje, Igor Kemp entrevista a banda Acústicos Valvulados Participação especial das Amandas Então confere aí, nós estamos começando mais um Treta Rock Show Tá, eu sou a Amanda certa Ela é a Amanda errada Cadê a Amanda? Ela tá tentando me sustituir Eu sou a única Amanda nesse mundo Eu sou a Amanda E eu sou gravando o próximo Treta Rock Show Chega de Amanda aqui, meu Chega de Amanda, isso aqui é Rock and Roll Isso aqui é Treta Rock Show Enlagiado Meu nome é Amanda e esse é mais um Treta Rock Show Nós estamos aqui em Lajado, 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 cidade que fica perto de Santa Cruz Eu quero perguntar para a Amanda Tem três Amandas aqui, mas eu quero perguntar para uma delas Amandas O que que ela acha de Lajado? Ah, Amanda, o que que tu acha de Lajado? Lajado é linda Tem o Carmelito Treta TV? Treta TV, cara Esse é o... Treta, Teta Teta, Teta Rock Show Teta Esse é o Treta Rock Show diretamente de Lajado do Galeras Conversando aqui com o Acústicos Ovulares Com o Rafael Melenotti Diretamente Minutos antes de eles entrarem no palco Minutos antes de eles fazendo o show aqui E vamos conversar aqui com o Rafael Tipo, essa pira do Rock Gaúcho ultimamente, Rafael Tipo, o que que tu acha O que que tu tá assistindo no interior do estado? Tipo, como é que tá com o Acústicos? O que que o Acústicos tá fazendo por aí, cara? Falando do Rock Gaúcho ultimamente nesses 40, 50 anos, né? Que já existe mesmo, né? A gente fica feliz que metade desse tempo o Acústicos Ovulados se encontra na estrada, né? Ah, e você surgiu numa geração de mais, tipo, os anos 90 lá Tipo, o Acústicos, o Tequila Logo surgiu o Cachorro Grande também, o Bidel Balde E hoje em dia tu vê, tipo, uma geração surgindo em Porto Alegre E no Rio Grande do Sul em geral Tu vê, tipo, que o Rock do estado tá se renovando Tem bandas boas surgindo agora pra fazer, continuar essa cena rock do estado? Cara, eu acredito que sim, velho Eu acredito que, assim como tem uma gurizada, assim, que tá caminhando dentro do cenário da comunicação Que nem vocês, né? Fazendo os programas voltados às histórias do rock Cara, tem muita galera também que tá se juntando no estúdio Tá se juntando no... pra começar a tocar, pra começar a se divertir Pra começar a botar a paixão de curtir rock'n'roll na prática mesmo, né? Como a gente fez há tanto tempo atrás Como essa galera toda, né? Fez, enfim Eu acho que esse tipo de processo não tem como matar Agora, se a gente vai conseguir recriar um cenário de novo Com tanta gente chegando ao mesmo tempo, em bloco mesmo Como foi no finalzinho dos anos 90, no começo dos anos 2000 Daí eu já não tenho como saber, assim Mas eu tenho certeza que enquanto a gente fala aqui Uma meia dúzia de piá estão dentro do estúdio Porque não deve nem ter idade pra vir aqui no Galeras Então devem estar ensaiando, devem estar tomando seus primeiros goles de cerveja e tal E pensando, e tocando ali, sei lá, o remédio, o suspenso do espaço Tira o sutiã, tira a calcinha, enfim Acho que esse processo segue valendo Muito obrigado, então Valeu, velho Obrigado, velho Até mais Eu só queria dizer que eu sou a maior receita! Eu sou a Amanda Eu, Amanda, só eu Calma, gente Nós somos a Amanda! Pizzayu, velho Valeu, galera Se você gostou do programa Se você não gostou, deixe seu comentário Curta, compartilhe, hein? Nos dê essa força Muito obrigado E até breve Este é o Treta Rock Show Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL